Nunca mais você vai querer fritar ovo na sua vida, sem gastar gás, sem fogão, sem panela, super fácil e rápido. Esse ovo aqui, gente, você vai adorar. Olha só isso daqui, ó. Então bora lá pra receita, gente, ó. Primeiramente, vou iniciar aqui, eu vou precisar de dois copos, tá? Vou utilizar dois copos aqui pra essa receita. Vou pegar aqui também, gente, ó, vou precisar de água, tá? Olha, presta muita atenção aqui, ó. Vou colocar um pouco de água aqui. E vou deixar aqui praticamente, ó, dois dedos faltando aqui, ó, dando pra ver aí. Dois dedinhos, vou colocar também nesse copo aqui, ó. Olha aqui, ó, também dois dedinhos aqui. Agora aqui, gente, ó, vou precisar aqui de uma colher e vinagre, tá? Precisa ser vinagre de álcool, ó. Vou colocar uma colherzinha aqui de vinagre, ó. Uma colher aqui. E uma colher também nesse outro copo aqui, gente, ó. Beleza, coloquei aqui, certo? Agora aqui, ó, venho com uma pitadinha de sal. Uma pitadinha generosa de sal. É agora aqui, pessoal, com a colherzinha aqui, ó, vou mexer aqui muito bem, ó. Nunca mais aí, pessoal, você vai precisar sujar seu fogão aí pra fritar ovo, tá? Com essa dica aqui, gente, é muito bacana e muito fácil e também rápido. Agora aqui, pessoal, vou precisar de um ovo, ó. Então aqui, ó, pego o meu ovo aqui, vou quebrar aqui dentro do copo, ó. Certo aqui, maravilha. Agora aqui, ó, vou colocar o outro ovo nesse copo aqui, gente, ó. Vou colocar o ovo inteirinho, sem quebrar a gema, tá? Pronto aqui. E agora aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, gente, ó. E agora aqui, ó, vem comigo. Vou mostrar pra vocês o lugar que eu vou fritar esse ovo aqui, gente, ó. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, na lateralzinha aqui, ó, meu micro-onda, gente, dá pra acreditar? Então aqui, pessoal, ó, bora lá. Tô colocando o meu copo aqui, um copo dentro do micro-ondas, ó. Daí na lateral aqui, ó, vou colocar outro copo. Eu posso colocar aqui, gente, até quatro, cinco, até seis copos aqui, ó, com ovo. Olha lá, ó. Agora eu venho aqui, fecho o micro-ondas, vou colocar aqui, ó, um minutinho e vou dar um liga nele aqui, ó. Agora, gente, é só esperar, ó. É aqui, pessoal, eu precisei deixar dois minutinhos, tá? Aqui já tá o nosso ovo, ó, toma cuidado pra não queimar a mão, porque tá muito quente, tá bom? É, eu venho aqui numa vasilhinha com uma peneira, coloco. Já coloquei um, coloquei o outro aqui, ó. É agora aqui, pessoal, nesse momento aqui ele fica muito quente, então toma cuidado aí pra você não queimar a mão, tá? Agora eu venho aqui, ó, vou precisar de um prato. Vou pegar esse ovinho aqui, vou passar aqui para o prato. Vai colocando o outro aqui, pessoal. Agora fala pra mim, gente, que não é prático, hein? Aí aqui pra temperar eu vou colocar uma pimentinha do reino, gente, ó. Gente, eu amo pimenta do reino e vou caprichar aqui na minha pimenta, ó. Aí também vou colocar aqui, ó, um pouquinho de orégano. Olha só isso aqui, pessoal. E agora aqui, pessoal, ó, agora é a grande hora, ó. Venho aqui, gente, ó. Se quiser deixar menos tempo, dá pra deixar. No total aqui, pessoal, deixei dois minutinhos, tá? E agora aqui, com todo respeito, pessoal, ó, vou comer ele desse jeitinho mesmo. Olha só que maravilha esse ovo aqui, gente. Olha só isso, ó. Hum! Hum!